Muitas vezes fazer compras em Paris ou em um país de língua francesa é um sonho para muita gente. Mas atenção, porque pode também ser um pesadelo você não saber como se comunicar. Como é que a gente resolve isso? Bom, você precisa se preparar e ter as suas cartas na manga. Isso é uma coisa que eu falo muito. Ter cartas na manga é você saber ao que você deve recorrer em caso de necessidade. E saber o que e como perguntar. E saber também o que as pessoas podem te responder. Então minha pergunta é, e aí, vamos nessa? E aí eu criei um pequeno diálogo para a gente começar. O diálogo é o seguinte, ó. Dans un magasin de vêtements. E eu quero começar falando da palavra magasin. Magasin. Presta atenção porque não é magasina. É magasin. A diferença é pouca, mas a diferença no sentido é gigante. Quando eu falo magasin e deixo minha boca aberta, não falo N no final. Isso significa uma loja. Quando eu falo magasin e eu pronuncio esse N no final, isso significa uma revista. Então assim, presta atenção aí que uma sutileza na pronúncia faz a diferença total, tá bom? E o diálogo é o seguinte. Eu vou ler uma vez, depois eu volto para analisar. Eu vou ler, por favor. E aí, eu vou ler também. Eu vou ler também. Eu vou ler também, essa se quer, ela me peda? Eu não, não. Eu vou ler muito. En feito, eu sei não. Eu posso lhe provar. Você pode ler. Você tem uma sprunha de assaia? Juste aqui. Você quer que eu te aborne também? A opção de bas? Pantaman, a roupa, a roupa? Sim, um pantalão, por favor. Você faz o quanto? Deu 42. Então, vamos lá mergulhar Nisso aqui E ó, primeira coisa Primeiro ensinamento da noite de hoje É, se você não fala nada de francês Ou muito pouco O que você precisa aprender a fazer É não se bloquear Tipo, ah, não consigo prestar atenção Porque eu nem entendo nada E aí, meu Deus, socorro, não vou conseguir aprender O que você precisa fazer, a primeira coisa É começar a buscar elementos semelhantes Entre o francês e o português O que salta aos seus olhos? Quais são as palavras, as expressões Que por isso Se você tem a possibilidade de visualizar O que está escrito, vai ser muito melhor Para você, tá? Você tem mais oportunidade De encontrar essas semelhanças Porque às vezes elas estão na fala Às vezes elas estão na escrita Então isso vai fazer diferença Mas, olhe direito De novo, para esse textinho E vamos ler mais devagar Agora eu vou explicando para você Mas eu queria que você tentasse reconhecer Ou palavras que a gente conhece Em francês Ou, então, palavras que são semelhantes Entre o francês e o português Por exemplo, olha que legal O comentário Donizete Donizete falou assim, ó Aqui temos Magazine Luiza No Paraná Exatamente Essa confusão Ela muitas vezes tem a ver Com Magazine Luiza, tá? Porque em português A gente usa Magazine Magazine Mas em francês é Magazine Magazine Então aqui a gente Tem que tomar esse cuidado E a Janaína está falando Que reconhece a palavra T-shirt Perfeito Já é um ótimo começo Então vamos lá Bonjour, madame A gente vê claramente Que a pessoa está chegando Porque ela está cumprimentando Se você já assistiu minhas aulas Você já encontrou Essa expressão Em outras aulas Bonjour, madame Olá, madame Madame também é uma palavra Que vocês reconhecem, né? Es que vous avez ce t-shirt au noir Pode ser? Que como a Janaína Mandou aqui T-shirt Você só tinha visto E reconhecido Talvez essa palavra E talvez Nem tenha reconhecido Essa palavra Calma E fica aqui Bonjour, madame Es que vous avez ce t-shirt au noir S'il vous plaît Então a gente vê Uma pessoa que chega Em algum lugar E que pergunta algo Para uma mulher De uma tal de t-shirt T-shirt É uma camiseta Camiseta Então, bonjour, madame Olá Bom dia Minha senhora E esse Es que É uma forma De a gente fazer perguntas A gente não usa Uma tradução Para isso, tá? Então, es que vous avez ce t-shirt au noir Você tem Essa Será que você tem Essa camiseta T-shirt Camiseta Au noir Em preto Noir É preto S'il vous plaît Je vais verifier Je vais verifier Eu vou verificar Olha como a palavra Verifier E verificar São bem parecidas Verifier Verificar Verifier Verificar Aí ela fala Eu coloquei em negrito Algumas expressões Que são importantes Tipo Como perguntar Se a pessoa tem alguma coisa Aí a gente viu a expressão Es que vous avez ce t-shirt au noir Depois a gente vê Oui, le voilà Je vous laisse aussi cette robe Elle vous plaît Isso te agrada? Você gosta? Né? O que é robe? Um vestido Então, ela fala Je vais verifier Eu vou verificar E quando ela volta Ela fala Je vous laisse aussi cette robe Eu também vou te deixar Esse vestido Elle vous plaît? Isso te agrada? Isso é bem francês, né? Non Pas trop Non muito Pas trop, en fait Je sais pas Non muito Na verdade, eu não sei Aí a dúvida reina E pergunta o que? Je peux l'essayer Je peux l'essayer Je peux l'essayer Significa Eu posso experimentar Então, olha aí Mais uma expressão Bem importante De você conhecer Essayer A gente já vai voltar A ver isso Oui, vous avez des cabines Desseillages Justici Cabine desseillages Provadores Então, a gente tem O verbo Essayer Experimentar Provar a roupa Experimentar E a gente tem Cabine desseillages Cabine desseillages É o provador Oui, vous avez des cabines Desseillages Justici Bem aqui Será que você quer que eu te traga Umas opções De parte de baixo Bar É a parte de baixo Pode ser tudo O que é parte de baixo Ela dá exemplos Pantalon Para quem fala espanhol Pantalon Ou calça Em português Jipe Saia Esse é mais diferente Shorts Shorts é igual, né? Shorts Shorts Então, fica igualzinho Então, a gente começa A reconhecer essas palavras Oui, un pantalon, s'il vous plaît Sim, uma calça, por favor E, ó A palavra pantalon A gente também tem Uma forma de saber O que significa Porque pantalon Tem uma palavra em português Que é pantalona Que é uma calça larga Pantalona Então, vem da mesma origem Tá? Então, mais uma semelhança Entre o francês e o português E a mulher pergunta Vous faites de combien? Qual que é o seu tamanho? Vous faites de combien? De 42 42 Est-ce que vous aimez celui-ci? Il est à votre taille Você gosta desse aqui? É do seu tamanho Il est à votre taille Bom, eu sei que é bastante informação Mas o mais importante Tá aqui Você começar a reconhecer Quais são essas frases úteis Isso que vale a pena Você dar uma pausa Colocar no seu caderno Anotar E aí, algumas frases Então Auriez-vous Seu pantalon 42? Será que você tem Essa calça em 42? Auriez-vous Né? Essa expressão Você teria Les cabines Desseillages Os provadores Olha que palavra Fundamental Na hora que você tá Em uma loja Na França Je peux l'essayer Posso experimentar? C'est à votre taille É do seu tamanho C'est à votre taille Deux Edebar Essas daqui Eu gosto Porque Deux Edebar Pode ser assim Altos e baixos Né? Ah, tu tá Conta a vida Deux Edebar Altos e baixos Mas também pode ser A parte da roupa Então eu posso falar Deux Edebar Partes de cima E partes de baixo Da roupa Edebar 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 Obrigado.